Olá, nesse momento nós estamos aqui em Caravelas, justamente na comédia, terceira conferência municipal de Caravelas, olha, as professoras aí, todo mundo aí na felicidade, o prefeito Silvio Amário, prefeito, prefeito, na hora de contas, ô prefeito, nós estamos aí ao vivo, e aí? A conferência municipal de educação. Como é que você vê o momento desse fechar o ano, assim, até com um dia glorioso para a educação de Caravelas? Com certeza, a educação nossa, em 2018, vai ser muito mais, agora nós demos só o pé inicial e estruturamos a Secretaria de Educação, então agora em 2018 nós vamos alavancar. É obra! É obra! Resumo que você faria, professora? Qual o resumo que você faria? Não precisa correr não! Aproveita, dê essa harmonia, né? Como é que você resume o que você daria? Agradecer o trabalho do Silvio Amário, nosso prefeito, e que está mostrando com 11 meses aí, está fazendo um belíssimo trabalho, e pedir a Deus que continue assim, trazendo muita alegria para o nosso povo caravelense, que ele merece. É um trabalhador, é obra! Professor, vocês são aqui realmente todo um poço de uma tradição, seja na educação, vocês já foram aqui há anos passados, né? Era central de tudo, e hoje parece que tudo inicia aí um recomeço também, não acha? Então, Afrânio, só recalculando, não sou professor, sou motorista, mas o trabalho do Silvio Amário está fazendo um belíssimo trabalho. Caravelas hoje está vendo com outros olhos, alavancando aí com um ano maravilhoso, e mostrando que o trabalho segue em frente, e se Deus quiser, mais três anos aí, vai trazer muita glória para a gente. Valeu, valeu! Secretária, secretária, e aí? Como é que você, resumo o que você faria? E aproveita aquele, aquele préstimo de felicitações, Natal e Ano Novo chegando? Então, eu gostaria de agradecer a todos que se fizeram presente, para a gente é um momento muito importante, porque trata do plano municipal de educação. Educação, ele não vive sem plano, a gente precisa planejar, a gente precisa estar em funcionância com o plano nacional de educação. Esse é o momento para isso, para a gente alinhar o nosso plano municipal de educação com o plano nacional. E através disso, a gente não só melhora a qualidade de educação, mas também fazer uma educação mais feliz, porque a gente quer todo mundo feliz, não é não? Valeu, valeu! E todo mundo aqui feliz da vida, no final aqui da Cidade de Caravelhas.